Que democracia é essa em que vivemos? Qual é a qualidade dos nossos políticos? Como nós, profissionais, cidadãos, que nós reagimos diante de tudo aquilo que nós vemos? O que será do Brasil se continuar no reino da fantasia, sem consciência da realidade dos problemas existentes? Como será que nós vamos enfrentar tantos desafios que, até paradoxalmente, têm soluções? Mas a grande tragédia brasileira talvez tenha sido, em 1988, o excesso de ingenuidade de teorias quando a Constituição foi formada e a incapacidade que os nossos constituintes e, posteriormente, legisladores tiveram de fazer com que o Brasil deslanchasse. nós tínhamos condições de crescer em todos os sentidos. E isso, apesar desse momento ter e dar a ilusão de sucesso, nós temos um contencioso grande. avançamos em alguns lugares. Há, hoje, com certeza, uma consciência muito maior da necessidade de atenção a comunidades mais pobres. mas é uma atenção que peca pelo principal, que é o respeito às crianças, à educação infantil, à viabilização da construção cultural, ética do nosso povo. Se nas escolas nós temos às vezes um esforço grande das professoras, dos diretores, a televisão, essa janelinha de aluguel, a televisão comercial, ela está deseducando. Ela é ruim, ela é de péssima qualidade em relação ao que o Brasil precisa. e coisas desse tipo com certeza têm atrapalhado demais. Sob a desculpa de liberdade de imprensa, nós temos a liberdade da mentira, a liberdade da exploração do povo. Uma coisa é a liberdade de manifestação política, ética, filosófica. Isso é muito importante e não tem preço. A outra é a gente ver as nossas emissoras de televisão gastando um tempo fantástico promovendo porcarias, inclusive o automóvel. A indústria automobilística é um pesadelo. Ela está exigindo que as cidades gastem fortunas para facilitar o trânsito de veículos motorizados quando as próprias cidades deveriam ser diferentes. Viabilizar a confraternização, a vivência em comunidade, a existência das pessoas nas ruas, nas calçadas e, no entanto, o que a gente vê são cápsulas carregando gente para um lado e para o outro e atropelando, poluindo, etc. Então, desde detalhes até a grande lógica do que é direito, o que é liberdade, democracia, tudo isso merece uma discussão. Nós vamos ter agora 31 de março. Por diversas razões, os políticos atuais, de modo geral, falam mal desse dia. Quando, na realidade, em 31 de março, o povo brasileiro não aguentava mais o governo que existia à época. Os militares tiveram sucesso porque, naquela época, principalmente, havia um respeito muito grande pelas forças armadas brasileiras. A Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, não? Era um negócio emocionante ver o Exército desfilando no dia 7 de setembro, não esqueça até hoje, ano de 1950, no centenário de Blumenau, nós tivemos uma série de aparições das forças armadas, de diversas formas, e a gente, garoto, vibrava intensamente com isso, muito mais do que com campeonato de futebol, etc. Em 1950, aconteceu a Copa do Mundo. É um negócio mais para a carioca. Nós, brasileiros, de modo geral, as crianças, elas viviam um dia a dia de paixão pelo Brasil, de diversas formas. mas o governo não deslanchava de forma adequada. O mundo dividido entre esquerda e direita, de uma forma fanática e radical, atrapalhava o Brasil. Não era bom para nós. Isso criou aqui e lá fora condições para conflitos e desentendimentos que levaram ao esquecimento das nossas prioridades. Aliás, o Brasil tem uma história complicada. Nós começamos plantando cana, extraindo madeira para o Brasil, depois veio café, borracha, e isso tudo, o ouro, pedras preciosas. No início um bloqueio radical ao nosso desenvolvimento por parte da coroa portuguesa, que não admitia que o Brasil tivesse alguma independência econômica, e depois por influência principalmente da Inglaterra, que atrapalhou muito o Brasil. gozado que eles deram um exemplo magnífico de combater a escravidão, mas nunca deixaram de comprar produtos feitos por escravos. Aliás, é o que continua acontecendo no mundo inteiro, é o trabalho escravo, teoricamente combatido, visto com entusiasmo quando se procura comprar algo porque no fundo a gente quer se apropriar do trabalho dos outros ao menor custo possível. Está na nossa índole e isso precisa ser corrigido. mudar. Mas o Brasil precisa mudar. Talvez não como aconteceu em 31 de março de 1964, mas nós precisamos mudar, precisamos de honestidade, seriedade. Maravilhosamente a gente vê a Polícia Federal, os inquéritos, se hoje semanalmente descobrimos escândalos, é porque o sistema de vigilância está funcionando. A Controladoria Geral da União, Ministério Público, Polícia Federal, tudo isso está mostrando e ainda mais via redes sociais, coisas assim que obrigaram a grande imprensa a se ajustar ou perder espaços, está mostrando que o Brasil tinha inúmeras feridas, ainda tem e essas feridas para cauterilizá-las está ficando difícil, porque como eu disse na Constituição de 88, foram criadas cláusulas até pétreas que impedem uma ação mais enérgica no combate à corrupção, ao tráfico de drogas, etc. É um negócio terrível ver que somos nós os prisioneiros, nós é que temos que pensar bem onde morar, onde nós vamos andar e tudo, porque podemos ser vítimas de qualquer quadrilha, gangster, bandido, coisa assim. E por que os bandidos existem? Em grande parte pela origem, ninguém quer ser ruim, ninguém quer ser bandido. Uma criança, quando ela é na primeira infância dela, ela tem uma carinha gostosa, bonita, sonha, tem ideais. A revolta começa quando ela percebe a situação brutal em que a família vive, das escolas que ela é obrigada a frequentar, da ausência de espaços de lazer, falta de alimentação. Então, essa crueldade que é muito fácil de descobrir na periferia e até em apartamentos de luxo, quando os pais abandonam seus filhos, ela gera pessoas perigosas. tudo bem, aí Michel Foucault, os psiquiatras, os psicólogos, tudo, poderão falar das anomalias sociais, patologias, etc. Mas, de modo geral, no Brasil, o destaque está para uma doença que cresceu a um ponto de se transformar numa tragédia e que precisa de ações enérgicas para corrigir. Nós precisamos do PAC da educação, nós precisamos do entusiasmo de governantes a favor da saúde do povo, nós precisamos de mudanças nas estratégias das corporações que vão afunilando e criando custos desnecessários. E o caso da saúde é flagrante. hoje, coitado de quem descobrir que tem uma doença grave, porque ele vai sendo orientado, conduzido para especialistas, quando ele chega onde devia ter chegado no primeiro mês, já morreu ou a doença tomou conta do corpo dele. Nós temos tratamentos naturais, nós temos bons enfermeiros, bons farmacêuticos e 99% dessas doenças aí não precisariam de médicos sofisticados. No entanto, é isso que se cobra e o resultado é um custo que não para de crescer na área de saúde. E falta dinheiro. qualquer lugar que se gaste além do necessário, vai significar falta de dinheiro em outros projetos, em outras diretrizes. É muito fácil, é muito bonito a gente dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas quais são as nossas prioridades? Como que o Brasil deve ser governado? E além disso, como usar o dinheiro do contribuinte? A gente vê aqui a dificuldade da Prefeitura de Curitiba e do governo do Estado do Paraná, quando daqui saem fábulas de recursos fiscais, encargos, taxas, exportações desoneradas para gerar divisas, para pagar a importação de luxos e juros tremendamente discutíveis no mercado financeiro que não é favorável ao Brasil. O mundo já decidiu para onde vai esse dinheiro e não é para cá que ele virá. Então, 31 de março de 1964, nós deveríamos usar esse dia para em congressos, seminários, reuniões, onde for, discutir a história do Brasil, os sucessos e insucessos de nossas revoluções, golpes, quarteladas, decisões de todo tipo que afetaram a nossa história e tentar e tentar com isenção de ânimo raciocinar sobre o que precisamos fazer. O cenário é complexo. São Pedro não faz parte da base aliada da Dilma Rousseff, da nossa presidenta. Então, estamos sob o risco de racionamento de água, luz e tudo mais. em pleno período de recebimento dos tão amados torcedores da Copa do Mundo que a FIFA muito espertamente contratou a Rede Globo para promover. ela, se não me engano, e outros. Então, o ano de 64, ano de eleições, que eleições, vão votar em quem? Será que algum candidato à presidência da República merece o nosso voto? Ou a gente deveria se mobilizar maciçamente para não votar, anular voto? ou, de alguma forma, forçar uma mudança radical no processo eleitoral? Porque vai ser muito triste ver quem vencer essas eleições depois se gabar dizendo que ganhou o apoio popular. Pode até ganhar, mas não daqueles que pensam e amam esse país.